Você na Web! Oferecimento Supermercado Novo Líder Qualidade e bom preço Todos os dias Ciclo, Clube de Benefícios Assistência 24 horas Frutarinha Mais Saúde Do amigo Osmar Amorim Altinho Adeilson Produções Clube Fashion e Salão Fashion Do Celso Fashion Cabeleireiro Mais Boteco, Bairro Indinópolis, Caruaru Quitanda do Cite, Bairro São João da Escócia Abatedor Pague Menos e São Marcos Construção E Casa da Shark e Abatedor da Edilma Com você na Web! Hoje aqui no Abatedor E também na Casa da Shark Da nossa amiga Edilma E do nosso amigo Leônio Vamos conhecer mais esse estabelecimento Rapaz, que tem muita coisa boa aqui Tem muitas promoções, muitas novidades Edilma, você já vem há quanto tempo Com esse ponto aqui Trazendo muitas novidades Para todos os clientes que frequentam aqui Seu local Aqui dois meses Dois meses? O que é que tem aí? Fala aí as novidades que tem O que é que tem As novidades Facilidades para pagar Como é que faz? Aqui a gente tem vários tipos de carne De Shark E também a gente trabalha com cartão Com pics E tem JOS, tem PA, tem lagarto Tem a suína, Shark Suína Que é um pouco E calabresa, bacon Linguiça caseira Queijo, queijo provolone Queijo de coalho E variedade Tem os cabacinha Tem os vários tipos de queijo E aqui é bem fácil você encontrar Eu passei aqui na avenida principal Aqui da Rua da Altinense Como é conhecida em Alpim É a avenida Até que mudou o nome, né Luiz? Eu até estava lembrado Do nome dessa rua aqui Rapaz, mudou tanto o nome de rua Mas Rua da Altinense É mais conhecida aqui Vindo nessa rua de José Lins Rua da Rádio Também vai chegar aqui No ponto vizinho A Nenê de Chico Geraldo Aqui bem Pertinho de você Tem a placa aqui de frente Muito fácil de encontrar Todo o pessoal de Altinho Já sabe aonde encontrar aqui Os melhores preços Tem mercadorias De primeira qualidade Nossa senhora é aonde Também para aqui Chega para cá Luiz A próxima mais aqui a Câmara Você junto com a Edilma Aqui estão trazendo Muitas novidades Fala aí mais aqui Do que é que tem Novidades Que vocês estão preparando Que vão trazer mais Para os amigos clientes Boa tarde, Ivan Aqui a Casa da Chá Que ela tem como Carro-chefe A Chá Mas a gente tem Uma variedade em queijos A partir de queijo de palha Queijo de cabacinha Proverone Queijo do reino Queijo lacinho Bolinha Então todas essas variedades De que? Temos molcavela Temos salaminho E ainda conta com o apoio De ovo de capoeira Ovo de granja Linguiças caseiras De charque Linguiça de bode Linguiça de carne de sol Temos também a parte De supermercado Que também é um mini supermercado Se você precisar De comprar Achar E sentir que em casa Está faltando um cominho Nós temos Se está faltando um macarrão Nós temos Aí você diz Ah, eu estou precisando De uma vassoura Para fazer A limpeza de casa Nós temos Temos pá Temos materiais de limpeza De detergente Água sanitária Sabão em pó Sabão em pedra Biscuito Enfim Nós temos um mini mercadinho Para oferecer Ao voo de altinha Aceitamos Piques Aceitamos cartão E também Vendemos à vista Então Esse é o principal interesse É oferecer Um serviço Que tenha Como carro-chefe A charque Mas também Temos as opções Que você precisar Temos pimenta caseira Temos temperos Como pôrkuma Como sal Sal do imbalaia Nós temos Tudo quanto é tempero E temos Vendemos também água Fazemos entrega De água mineral E bujão Biscoito Biscoito de altinho Biscoito de fora Bolacha Bolacha De As padarias daqui E também De outras cidades Então Esse é os produtos Que nós temos a oferecer E um preço De comércio Apesar da gente Ficar numa rua Mais distante Do centro Mas o preço nosso É o preço do centro Para poder Fazer com que As pessoas Que venham aqui Se quiser Se abastecer aqui Não se faz necessidade De descer até o centro Então é isso Que nós temos Para oferecer Ao povo de altinho É Esse serviço Sai Leónio Casa da Charca E abatedor Com muitas variedades Quase de tudo Tem um pouquinho